Não, dá tchau Tá gravando já Mano, eu vou lá que não vai atrasar Tá gravando? Tá Ó, cuidado Aqui tá o Ed, o Ed Monstro Esse menino que representa a Londrina, dominando a CGzinha Pra os íntimos a Juliette Vai que vai, moleque Cuidado, viu? Ali? É, mano, o bague é louco Na velocidade da luz, esse menino Essa é terrível Tá com terror no trânsito Aí teve que vazar Que foda Vai já, não sai empinando nessa porra já E aí, molecada Tamo junto aqui de novo Vamos fazer aquele rolezinho maroto, mano Vamos ver o que vai dar Encontramos farsa aqui, velho Esse cara dá em todas, mano Meu Deus do céu Isso é louco Tamo junto Vamos dar um pulinho lá no aterro agora Estradinha tá bonita, hein, mano Vamos ver como é que tá lá Bem sossegado De boa Vamos nessa, mano Vem com nós e curte o rolê Vamos tentar dar uma apertada aqui Ah, caralho, não dá Deus do livre, mano Esse sinaleiro aqui é brabo, hein Nossa senhora Tá gravando? É, rapaziada Tamo junto Tamo junto Juntos misturados Tamo junto, moleque É isso aí Vem com nós e você não pega a subida, mano Vem com nós e você não fica sem rolê Do nada Eu tô andando enquanto os caras aí Do nada, mano É assim que é da hora O que porra é? Só tá o render chegando, mano É? É isso que eu vi também É, mano Você tá fazendo maluco? Você não dá pra brincar, não Mostra aqui, ó Vermelhona é brabo ali também, mano Você é louco Vamos ver um lugarzinho melhor pra gente entrar aqui O que porra é que aconteceu lá, mano? Esses caras tudo louco Tem uma cantada de pneu lá Não sei o que é não, mano Vou voltar aqui Ué, mano O que aconteceu lá, hein? Será que o nosso parceirinho Sofreu acidente, mano? Não dá pra ver, mano O cara sumiu? Caralho Ué, mano O cara sumiu, velho Achei que tinha acontecido alguma coisa, mano É, ele tá atrasado Não, eu escutei um cara cantando pneu Falei, ué Pulei pra trás, cadê? O cara cantando pneu, mano Aqui? Achei que tinha acontecido alguma coisa Não viu você? Falei, ué Já tomei um susto agora Vamos pegar aqui, ó Que aqui a gente já desce lá, mano É, ali eles fecharam, mano Eita, porra Essa é relíquia, hein? Essa é relíquia Tá bem de boa É isso aí, molecada Você que tá chegando agora Já se inscreve no canal Já dá aquela marretada no like aí Pra ajudar nós Compartilha nossos vídeos E tamo junto, mano Olha aí que é o fluxo, ó É, aqui os caras não fechou não, mãe Aqui tem que ir bem devagar Então, bem devagar Temos que andava lá de fora Esses cones aqui De boinha, né, mano Vou ler o movimento 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 que mais gosta, né, mano Muita gente bonita Tá bem de boa, mano Tá bem sossegada aqui hoje É, galera Tá bem suave, mano Vou ler Tá bem suave aqui Será que o beijo não tá tendo nada, não? Aonde? Não sei, velho Sabe chegar lá? Você sabe chegar lá? Você sabe chegar lá? Bora lá, vamos lá Vamos lá, gente Já dá uma passada lá Pra ver como é que tá Quase tropelei um gambá Aqui esse dia, mano Caralho, gambá Passou na minha frente Aonde você vai, o bicho vai atrás Vai Isso é foda, mano Tá pagando, né, mano Isso é louco Parou, mano Não pode ser Você viu? Tá pagando mesmo Pode ver uma câmera Que já se abre Ô Ali da cadeia, mano Você é louco Você é doido Os três Você é louco Isso aí, mano A titãzinha também Mabulosa Bonitinha Mano, aqui só o motor Vem cuidada, velho Os caras que gostam Mesmo cuidam, mano Não é os caras que deixam O bagulho ir acabando, não Vamos dar uma passada Vamos dar uma passada lá Isso aí, mano É o Ed da CG Tá ligado? Tamo junto Tá ligado no relógio A gente tem compromisso daqui a pouco, mano Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar esse bagulho Nossa, eu achando que eu tava errando o caminho, mano Vamos ver se tá tendo alguma coisa aqui hoje, mano Tá bem tranquilo, parece, hein Não tá tendo nada aqui não Vai ter a polícia pra enquadrar nós Ah, deve ter alguma coisa aí, né Sempre tem uns loucos É aqui que fumega, mano? É Então não tá tendo nada hoje, não Ah, hoje é de boa, mano Hoje tá sossegado Caralho, olho da mina, mano Olha aqui que fumega mesmo o bagulho, ó Esse cara pra passar aqui é uma Uma eternidade, mano É isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Tamo junto Não vou dizer que eu tô frustrado, mano Porque eu nem sabia como é que ia estar aqui mesmo Vou ler Mas tá de boa Aqui é dia de sexta, mano É tudo lá, tá, velho Dia do quê? Dia de sexta à noite Ah, é? É tudo lá, tá, mano Vai dar uma passada aqui, sexta-feira Sexta-feira à noite você pode vir Tá foda, mano Vai finar na reta, velho Vai sair, molecada Tamo junto Vem com nós que vocês não pegam a subida, tá ligado? Até a próxima Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti